O que essas missões, o que essas experiências que você teve no exterior, o que elas trouxeram de diferente na sua vida? O que mudou na sua vida todo esse conjunto de experiências que você teve, passando pelo Haiti, depois do terremoto, fazendo uma missão talvez um pouco mais tranquila, de estar ali junto ao exército americano, no sentido de não ser uma situação real, ser uma situação mais de treinamento, onde você teve a oportunidade de aprender, o que isso trouxe de positivo para a sua vida? Como você cresceu com tudo isso? No âmbito pessoal, as diversas situações que você passa nesse tipo de missão, elas te fazem enxergar a sua realidade aqui no Brasil de outra forma. Então, por exemplo, eu me lembro da primeira vez quando a gente veio para o Brasil, quando estava descendo em São Paulo, a gente decolou no Haiti, era noite, e no Haiti você olhava para baixo, quase não via luz, o país quase não tem energia elétrica, quem tem é de gerador, e você chega em São Paulo, tudo iluminado, tudo bonito, tudo arrumado, aí você olha assim e fala assim, caramba, foi a primeira vez que eu reconheci o meu país como um país rico, a gente brasileiro não gosta de falar sobre isso, nós somos a quinta, éramos na época, a quinta economia do mundo, então, porra, você tem 200 países, se é o quinto, você vai me falar que é pobre? É complicado, então eu cheguei aqui, falei, caramba, são coisas que você passa a valorizar muito mais aqui, porque você vê que a sua realidade, ela é melhor do que 90% das pessoas ao redor do povo, então, as possibilidades que nós temos no Brasil, só de nós termos aqui paz no sentido de que não tem um invasor estrangeiro, não tem tropa estrangeira aqui, ninguém invadiu o país, quem manda no Brasil hoje, quem está no poder hoje no Brasil, foi escolhido por brasileiros, então, isso, a gente, às vezes, menospreza esse fato, se a gente for olhar para o mundo afora, a maioria das pessoas não vive essa realidade, então, assim, foi realmente muito nessa área, de me sentir privilegiado de viver num país como o Brasil, ter as possibilidades que eu tive, porque por mais que eu me achasse pobre, quando eu era novinho lá, caramba, mas eu tinha escola pública, eu tinha saúde, que é o SUS e a Capenga, senhores, vocês não sabem o que é a Capenga, realmente o cara não tem nada, e isso acontece muito, em vários lugares, não é só nos países que eu tive a oportunidade de botar o pé, mas, em geral, no planeta, como um todo, né? Ô, Cus, e para o pessoal ter uma referência, cara, o que você viu, por exemplo, de coisas que te fizeram ter essa visão, lá no Haiti, por exemplo, porque, por exemplo, um amigo meu, eu não fui para Haiti, né, mas um amigo meu falou que era comum você ver, por exemplo, o pessoal cozinhando biscoitos de barro para comer, né? Que tipo de coisas que você viu lá que te levou a ter essa mentalidade que você está falando aqui agora? Vamos lá, então, primeiro, eletricidade é para menos de 1% da população, então o pessoal vive, basicamente, a base de fogo, de lenha, né, desse tipo de coisa. Água potável, não tem. Então o cara compra ali uns uns saquinhos de água ali, toma, então a maioria da população, na verdade, consome água podre mesmo. É água encanada, não existe. Então tinha até alguns bairros onde tinha uma espécie de chuveiros coletivos, né, onde o cara ia ali para tomar banho. Você pega a problemática disso num país onde você não tem segurança pública, realmente não tem, a polícia de lá faz o mínimo, porque realmente o efetivo é muito pequeno, a vontade de trabalhar também é pequena, então você pega um nisso, por exemplo, esses banheiros coletivos, como eu falei, você pega uma menina novinha e do lado tomar banho, só com a sua toalha ali, não precisa nem escrever mais muita coisa, né. Os casos de estupro lá eram muito numerosos mesmo. Então, saúde pública não existe, então quem tinha dinheiro para pagar pelos hospitais particulares, que eram muito poucos também, né, pagava, quem não tinha, morreram, né, ou procurava ali o Médicos Sem Fronteiras, as ONGs ali que podiam fazer alguma coisa. Então, assim, é, na verdade, é um conjunto de coisas, né, você vê ali as pessoas cozinhando gato para comer, a gente brincava lá no Haiti, né, um bornegro, mas você quase não via gato e cachorro, na rua, a gente inferia, né, que as pessoas tinham comido, então, você vê lá a criança brigando com o porco para, porque o porco está comendo o que ela está no resto de comida que está no chão ali e ela quer. Então, assim, são impactos múltiplos, né, o porco, ele tem uma situação diferenciada no Haiti. Quem pesquisa ali um pouquinho sobre fotos ali no Haiti, vai ver ali a criança indo para a escola muito bem uniformizado, muito bonito, é uma coisa até que contrasta com a realidade do país. E o porco, qual é a história? O pai, ele cria o porco, então, engorda ali o porco ao longo do ano, depois ele vai na escola e dá o porco, que aquele porco, ele vai garantir um ano de estudo, né, para o seu filho. Então, os porcos, eles têm meio que um status social lá no Haiti, você não via o cara matar o porco do outro para poder comer, porque o porco, ele era para a educação. Então, assim, realmente, o Haiti, é o que a gente fala nas relações internacionais, é um exemplo típico do Estado falido. Então, é realmente a ilustração perfeita do Estado falido. não tem nada, realmente, não tem nada, nem o mínimo. Bom, então, realmente, eu imagino, né, que você voltar dessa realidade, muda, impacta a nossa vida como um todo pelo resto da nossa vida, né, porque a partir do momento que você entende que, cara, eu tenho quatro, cinco, seis refeições por dia, eu tomo banho no chuveiro, quantas vezes eu quiser, né, isso... Exatamente. E tem tanta gente que não tem isso, que parece tão simples, né, isso realmente é muito impactante. E... A gente passa a enxergar isso como luxo, né, me lembrei de uma outra coisa aqui, por exemplo, no Congo, em média, né, a família mediana bongolesa, ela faz uma refeição por dia, uma refeição, então, a gente tem um bolo lá, tipo um fubá, chama-se fufu, o cara ali, aquele bolo ali, ele come para a família toda, né, então o cara come o pai primeiro, depois a mãe, depois o filho mais velho, vai indo até os mais novos. Então, você vai ver esse reflexo ali na capacidade de trabalho do cara, você não vai esperar que um cara que trabalhe uma vez por dia, que ele vai ter a mesma energia de trabalho que o cara que come quatro, cinco vezes. Então, às vezes o cara olha, fala, caramba, vagabundo, não é, espera aí, vamos entender melhor o quadro geral, como acontece às vezes que o militar, até o militar mesmo, o cara está servindo na Amazônia, ele chega ali de cara, ele chega ali novo, e ele olha e fala, caramba, o indígena é vagabundo, vamos entender a história, vamos entender como acontece. O cara, o indígena mesmo, que vive lá dentro da mata, ele passa por um processo semelhante, ele come poucas vezes ao Diego, uma ou duas vezes ali, a selva, o senhor que é guerreiro de selva, não me deixa mentir, as pessoas que nunca foram lá acham que a Amazônia é cheia de fruta, que caçar animal é fácil, que é um processo, ele não é, é uma coisa brava. Você pega o indígena, o cara vive de mandioca, o cara vive basicamente de mandioca e de peixe, vamos colocar assim, lá em São Gabriel, agora que você conseguia ver das tribos ali, que em São Gabriel, por exemplo, a gente tem tribo nômade, até hoje. E aí Se inscreva no canal.